Agora nós vamos falar de uma cheia inesperada, é a do Rio Araguaia, em pleno mês de maio. Vamos conferir. Aí moçada, ontem nós saímos da pescaria há umas 8 horas, o rio estava normal, o Araguaia aqui, normal, o Rio Claro normal. Hoje eu acordei por volta das 6 horas, levantei a hora que eu fui no porto, olhei lá, uma tá no ano, nossa virada, afundada. O Araguaia subiu, deve ter subido uns 2,5 metros, 3 metros, com água aqui, muita água, rodando muito pau. Entampou ali, rodou água para o Rio Claro, subiu também demais, está até bonito. E aí, deu vontade de pescar? Pode, só não pode montar acampamento. Agora essa cheia realmente foi inesperada. Segundo André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, a cheia aconteceu por causa das fortes chuvas que caíram na região do Alto Araguaia no último fim de semana. Luiz carde, mentira, eu insulto. E aí, aí, eu assurto.